Condenado, capturado, artigo 157, que é roubo na lei do Código Penal e a pena de quatro anos de reclusão. Foi a Guarda Civil Municipal que trabalhou na elaboração dessa ocorrência. O fato aconteceu na Rua 17 com a Avenida 1, Rua 17 JN, que é ali próximo do condomínio do Jardim das Nações 2, região sul aqui de Rio Claro. Esse fato aconteceu ontem, às 8h20 da noite, e o capturado, ele tem 23 anos de idade. Ele tem o mandado de prisão na vara única da comarca de Tirapina. Como eu já falei, artigo 157 da lei do Código Penal, que é roubo, e ele foi apresentado na delegacia do plantão ontem à noite e foi recolhido ao sistema carcerário, ficou à disposição da Justiça. E o rádio é rotativo. Hoje eu chegava por volta das 6h15, 6h20 da manhã, na delegacia do plantão policial permanente da Rua 12, com a Avenida Saudade, para pegar as informações, a cata de informações policiais. E tinha acabado de acontecer um trabalho da Polícia Militar, um flagrante de forto, estabelecimento comercial aqui na região central, agora há pouco. Foi forto em estabelecimento comercial no ramo de informática, material digital. Um indivíduo foi preso, não se sabe se vai dar flagrante ou não, deve dar flagrante. Agora, no começo da manhã, na troca do turno, na delegacia do plantão policial, na Rua 12, com a Avenida Saudade, eu conversei rapidamente com a vítima, uma senhora que estava já à espera da confecção do boletim de ocorrência. E teve flagrante, hoje, 2h55 da madrugada, hoje, nesta terça-feira, aqui na região central. O fato aconteceu na Avenida 9, com a Rua 2, uma clínica desativada. A vizinhança ouveu o barulho e acionou a Guarda Civil Municipal pelo 153. A Guarda Civil Municipal, chegando ao local, se deparou com três indivíduos ali no local, no estabelecimento comercial. Só que houve sinais de arrombamento. Eles vieram com uma história que tinha autorização do proprietário dessa clínica desativada para estarem àquele horário, quase três horas da madrugada, 2h55 da madrugada, no local dos fatos. Mas a história não colou, não. A Guarda Civil Municipal apurou que os três realmente estavam envolvidos. Neste caso de furto, os três foram detidos e presos em flagrante. Os três detidos, um tem 39 anos, outro tem 21 anos e o terceiro indivíduo tem 42 anos. A Guarda Civil Municipal, num bom trabalho, apreendeu 960 metros de fios e cabos. Aquela novela, entre aspas, furto de fios e cabos não para aqui em Rio Claro. Também uma mochila, uma pasta, uma maleta. Também a apreensão de uma faca, arma branca da linguagem técnica policial, duas tesouras, um alicate, duas chaves de fenda, duas ferramentas, um relógio, medidor de energia elétrica e também quatro chaves. Guarda Civil Municipal recebeu a informação, essa denúncia, essa informação de que havia barulho estranho no prédio, na Avenida 9, com a rua 2, vi chadura da porta, foi violada, clínica desativada, furto hoje, 3 horas da madruga, aqui na região central de Rio Claro, 3 detidos, é preso, é flagrante. Ô, Carla Rômeo, esse problema de furto de fiação elétrica aqui em Rio Claro não para, é uma novela que não tem mais fim. Bom dia. Bom dia, Gilson, novamente. São quase diárias as ocorrências, falando sobre furto de cabos, furto de fios, e aqui na região central, a gente percebe um aumento em relação ao número de furtos, não somente de fiação, mas também de outros objetos aí, frequentemente o Gilson traz essas informações. É uma situação muito complicada aqui na área central, nós temos, principalmente no período noturno, o movimento praticamente diminui bastante, praticamente termina após o fechamento do comércio, do expediente bancário, e tem sido aí, os imóveis têm sido alvo fácil para os ladrões. Ô, Biduzinho, mais uma vez, bom dia. Um trio detido pela Guarda Civil Municipal, vieram com uma história que tinha autorização do proprietário, mas é uma história que não colou muito. Três horas na madrugada, autorização para ficar lá dentro da clínica desativada, se deram mal, hein? A casa caiu, foram presos. Ô, Gilson, bom dia. Exatamente isso que eu ia abordar com você. Três horas da manhã, o trio invadiu uma clínica, vamos chamar assim. Ela está desativada ali. Foi, mas mesmo assim, ela estava fechada e ela foi invadida. Agora, os três cidadãos falarem que tiveram autorização do proprietário da clínica para entrar três horas da manhã... É, depois encontram aquela quantidade enorme de fio ali, né? É muito... Separado. É muita cara de pau, né, Gilson? Pelo amor de Deus, tá? Essa realmente, essa desculpa não colou. Pois é, e tem uma informação aqui que aconteceu no final de semana, mas o boletim de ocorrência teria sido registrado ontem apenas. Foi um fato que aconteceu na madrugada do último sábado, em que duas carretas carregadas de sofás foram furtadas na região sul aqui de Rio Claro. Esse material, esses materiais foram furtados na Avenida Presidente Kennedy. E as placas das carretas foram identificadas e foram levadas por indivíduos que praticaram esse furto dessas carretas. O furto aconteceu ali na Avenida Presidente Kennedy, na região sul de Rio Claro. Furto de carretas, hein? Duas carretas carregadas com sofás que foram furtadas na Avenida Presidente Kennedy. A informação com mais detalhes está na edição de hoje do jornal Cidade de Rio Claro, já nas principais bancas de jornais e revistas aqui em Rio Claro e também na região. E você que também já está recebendo o JC, o Jornal Cidade, na sua casa, no seu estabelecimento comercial, os estabelecimentos comerciais que já estão abrindo neste horário, neste momento.